Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando carros moded galera É exatamente isso, topzera demais galera Sem RC bandido moded, é de carro para carro galera Estávamos esperando esse método já tem um tempão, tá bom galera? E eu vou estar trazendo para você o método top, tá bom galera? Eu estou desde as 7 horas da tarde aí, né? Do dia, que dia que é agora? Deixa eu dar uma olhada aqui Hoje é 29 né, que agora é meia noite e 40 Eu estou desde o dia 28 das 7 horas da tarde aí Melhorando o glitch galera, o glitch saiu lá na gringa Tá bom, num canal lá pequeno lá, enfim galera É... O método saiu com 3 pessoas, com modo de mira diferente Uma bagunça terrível, tinha que ter time, um monte de coisa galera Eu não trouxe já de cara, porque eu preferi trabalhar em cima do método E o método está totalmente melhorado, tá bom galera? Não tem um método desse aí pelo YouTube rolando, tá bom galera? Tem sim, na base a mesma Porém, os bugs são totalmente diferentes, tá bom? Galera, então aqui é o seguinte Vamos precisar somente de um amigo, tá bom? De primeira instância o glitch saiu com dois amigos, tá? E ainda tinha que ter modo de mira diferente, tá bom? Galera, então enfim O meu amigo que vai me ajudar aqui é o Bola King Muito obrigado, Bola King Valeu parceiro, Bola King tá ó Vai trabalhar cedo e tá me ajudando aqui Então muito obrigado cara Desculpa aí qualquer parada aí Mas eles têm o maior carinho por vocês, pelo canal Então Bola King, valeu parceiro Tamo junto, tá bom? Já mandar um salve pro Scott13 também Que ajudou a melhorar todo o glitch aí, tá bom? Junto com o Bola, beleza galera? Valeu mesmo meus parceiros Obrigadão, tá bom? Galera, o método é tranquilo O amigo não vai precisar ter nada Somente o tempo pra ajudar mesmo, tá bom? É totalmente massivo, tá? E aí você vai criar um carro atrás do outro Muito simples, tá bom galera? Bem simplesão mesmo, tá? Aqui ficou bem mastigado, tá bom galera? Ficou bem da hora mesmo Eu consegui dar uma melhorada bacana, tá? Então aqui é o seguinte Eu vou ter que ter um bunker e arena war, tá bom? E a oficina lá na arena war, tá bom? O bug funciona lá na arena Porém a gente precisa bugar o nosso amigo Aqui no bunker, tá bom? Então eu chamei esse carro aqui Esse carro é meu, beleza? Então eu vou entrar no veículo O meu amigo vai entrar no veículo Galera, não precisa nem de câmera do amigo, tá? É muito simples O que que o meu amigo vai fazer ali, galera? Ele vai apertar aqui, ó Options, né? Se estiver no PS4 Start no Xbox One Vai vir aqui, ó Loja Tá? Loja do Xbox, tá bom galera? E aí quem for, né? Do PS4 vai lá na Playstation Store E ele vai ficar aqui, ó Nessa loja do Shark aqui, tá bom? Meu amigo, bola aqui que tá no carro Está na loja do Shark Veja ali, tá bom galera? Então eu vou apertar o menu de interação Vou vir aqui E vou Ficar em cima de racha Vou parar mais ou menos aqui Tá bom galera? E vou clicar, ó Cliquei Aqui pode acontecer o que, ó Pode acontecer isso aqui, ó Travou, tá? Pode travar e entrar dentro do bunker Acontece Então Pra mim destravar O meu amigo sai da loja do Shark Sai aí, parceiro Tá bom galera? Isso acontece, tá bom? Aí eu vou ser puxado Eu dei o erro, tá? Tranquilo Não tem problema A gente vai entrar de novo Pra sair pra fora do bunker Vamos fazer de novo Tá bom galera? Quando der certo O amigo vai ser expulso do carro Tá bom? Então É só continuar tentando aí Que vai dar certo Beleza? Tranquilo É só continuar tentando Que vai dar certo, tá? Então vou sair aqui E vou tentar de novo Então vamos lá O meu amigo aqui Ele vai entrar na loja do Shark Card Ele já tá lá pausado Veja que ele tá pausado Que ele já tá entrando na loja lá Tá bom? Ô bola, já tá na loja aí, irmão? Tá bom galera Ele falou que já Eu vou vir aqui Clico no Shark Tá bom? Agora sim galera Foi expulso Deu certo, tá? Eu continuo com o menu de interação aberto O meu amigo sai do Shark Card E entra no carro Tá bom galera? Ele sai do Shark Card E entra no carro Tá? Agora eu vou me afastar aqui galera E vou parar numa placa ali E vou mostrar pra vocês Certinho Aonde vocês vai parar Beleza? Galera Veja aqui Eu tô indo com o menu de interação aberto E ele vai sumir automaticamente Ó Ele vai sumir agora Não fui eu que fechei Ele sumiu automaticamente Tá bom? Então o que a gente vai fazer Tá vendo a placa ali em cima? Tá? O amigo Como é que é a bola? Você tá totalmente travado, né? É O amigo fica travadão Tá bom galera? Travadão A gente para nessa placa aqui Tá bom galera? O que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui Jogar serviço rápido Atividade Atividade Queda de braço Jogar com amigos na sessão Amigos na sessão Tá bom? Tenho certeza sim Tá galera? Então quando aparecer ali embaixo Veja ali Procurando serviço Apareceu 1 barra 1 1 barra 2 3 barra 4 19 barra 50 mil Tá bom? Apareceu a parada ali Lá pro meu amigo Vai aparecer uma opção De Que deu a partida lá Tá bom galera? Deixa eu ver se eu tô online aqui Eu tô offline, né? Porque o amigo vai Meu amigo vai dar um join em mim Tá bom? Aí, ô bola Pode ir Já apareceu ali galera 1 barra 2 Tá bom? Agora nesse momento Meu amigo pode me seguir E ele vai ficar na tela de alerta Tá? Ele vai ficar na tela de alerta Tá bom? Ele me segue E fica na tela de alerta Tá bom galera? Demorou um pouquinho Mas meu amigo já ficou na tela de alerta Agora eu venho aqui, ó E clico aqui em jogar serviço rápido Pronto, tá? Meu amigo vai ficar aí dentro do carro Na tela de alerta Eu não chamo um veículo mais nenhum particular Tá? Ou só pego um carro de rua Ou eu vou de buzzard E volto para o bunker, tá? Porque eu tô sem menu de interação E eu preciso entrar no bunker e sair Pra desbugar o menu de interação Tá bom galera? Então vamos lá Beleza galera Então ó Meu menu de interação voltou a aparecer É só entrar no bunker e sai, tá? Então nesse momento O que que pode fazer? Você pode virar chefe E chamar um veículo Tá? Um buzzard, né? De chefe, tá bom? Vai em veículos de chefe Chama um buzzard Ou você pode pegar a opressora do seu amigo Que nem a do meu amigo tá aqui, ó Tá? Pode ser ela também, tá bom? Vocês que sabem, tá? Eu vou de buzzard mesmo Tá bom? Vou lá pra minha arena Enquanto isso meu amigo continua Naquela tela de alerta Que ele me seguiu Certo? Ele me seguiu como se eu estivesse A assinar no lobby Naquele esquema do serviço E ele tá lá na tela de alerta E ele vai ficar lá Até eu entrar dentro da minha arena Tá bom galera? Eu tô indo lá pra arena Quando eu chegar lá Eu volto com vocês Galera, então aqui é o seguinte Cheguei aqui na arena Vou convidar Tá? O meu amigo Bola King, ó Convidei ele Agora ele vai e aceita Aquela mensagem de alerta Que ele tá lá parado Lá no carro Tá bom? Ele vai aceitar Ele vai subir pra nuvem Na hora que ele voltar Dentro do carro Ele já levanta o celular E aceita o convite Aqui pra dentro da arena Tá bom galera? Simples assim Galera Quando esse método Saiu na guia Ele não era assim não Viu? Era, tava embaçado Tá bom? Então já vai deixando Aquele like monstro Pra dar aquela fortalecida Olha o tanto de carro Dólar aí que eu fiz Galera Tudo isso aí Eu fiz com Com tampa ali Eu tava só com tampa Não Com ardente Galera Fiz o shark Todas as estampas Você pode fazer Com o rotring sabre Ih Vai criar carro demais Tá bom galera? Cria carro demais Tá? Então eu vou mostrar pra vocês Eu vou fazer um Um tampa aqui Dólar Pra vocês verem Tá bom? Então como que funciona É... Ó meu amigo já tá aqui Já tá bugado Tá bom? Deu tudo certo Tá? É 100% Tá bom? O método aqui Que eu vou mostrar pra vocês Esse método meu aqui É 100% Tá? Então eu vou primeiro O carro que eu quero Mandar tunagem Tá? Você quer mandar Como que eu faço Irmão? Eu vou mandar tunagem Então vem aqui Primeiro o carro Que você quer mandar tunagem Você dá setinha pra direita E joga ali na oficina Tá bom? Deixa aqui E sai do carro Beleza? Ó Cola aquele aqui Sai do veículo Tranquilo Tá bom? Esse é o carro Que a gente quer mandar tunagem Agora a gente vai entrar No carro Que a gente quer Passar tunagem Tá bom? Ó bola Pra cá irmão Galera Então eu entro Vou entrar aqui Esse tampa Ele pega o dólar Tá bom galera? Veículos armados Com veículos armados Pega a estampa Tá bom? Ele entra aqui ó Entrou Eu desço E olha que da hora galera O amigo Pega O piloto do carro E anda com ele aqui Dentro da arena Tá? Então aqui Presta atenção galera O amigo ele vai vir Ele não pode passar Dessa risca amarela aqui Senão os carros Vão sumir Tá bom? E o meu amigo Ele vai parar o carro Na diagonal Em direção O canto lá ó Ele vai parar em direção Esse canto aqui Porque ele vai Ele vai empurrar Esse carro até aqui Vocês vão entender galera Muito de boa Tá? Com essas dicas Que eu vou passar pra você Tá muito de boa De fazer Então o que a gente Vai fazer agora galera? A gente vai usar Um carro pesado Tá? Eu vou usar o Shark Tá bom? Pro meu amigo Poder empurrar Aquele veículo Então você tem que ter Um carro meio pesadão Aqui dentro Pro amigo poder usar ele Pra empurrar Tá bom? Eu desço do carro Meu amigo Pega o piloto Tá bom? Só que antes dele começar A empurrar o carro Tá bom? Eu tenho que entrar Naquele lá E dar setinha pra direita Senão todos os carros Vai sumir Tá bom? Tranquilo galera Tranquilo demais Esse método aqui Dessa forma aqui Que eu vou mostrar pra vocês Tá muito top Tá? Dei setinha pra direita Agora eu fico aqui Tá? No menu de consertar Olha aí meu amigo Ele vem tranquilo De boa Empurra o carro Só até aqui Ótimo Só isso Tá? Aí ele vai dar a volta aqui Vai vir por trás aqui E vai empurrar o meu carro Até o meu caminhão Lá na frente Galera Tá muito de boa Arrebenta no botão de like Galera Arrebenta de verdade Tá bom? Ele vai se organizar certinho Ele vai ficar reto Pra não ficar Indo torto Tá bom? Ó Ele vai indo Ó Vai na moralzinho Vai empurrar Tranquilo Às vezes dá uma capotada Aqui Tá bom galera? Dependendo da força aí Que seu amigo faz O carro capota Mas de boa É só descapotar Beleza? Chegou aqui Tá ótimo Eu venho aqui Saio do veículo Tá bom? Meu amigo Pode vir pra cá Pra nós mostrar pra eles Ô bola Como que é o método Que a gente Fez aqui Meu irmão Tá? Eu vou entrar aqui Galera Vou entrar aqui Ou pode fazer Pela atividade Galera Aí fica bem perto Da porta ali Bola Pro pessoal Ver que você vai sair Ô galera Ou ele vai Por atividade Aquela que eu mostrei Lá no começo Ou ele cria um serviço Titânico Pode ser Tá bom? Ô bola Fica ao seu critério Ou do serviço Ou o serviço Titânico O que você prefere? Bom pela atividade Então meu amigo Galera Vai fazer esse esquema Aqui ó Jogar serviços Vai vir aqui É... Atividade E ele vai criar O queda de braço Aqui com amigos Na sessão Tá bom? E quando der aquele tempinho Ali um barra tal Pra ele lá Eu vou seguir ele Tá bom? Só isso Tá bom? Então tá Pode fazer aí Tá galera? Só mostrei como ele vai fazer Ele tá fazendo isso ali Tá bom galera? Vai fazer a mesma coisa A mesma coisa que eu fiz lá Pra ele dar joy Ele vai fazer agora Pra mim dar joy nele Tá bom? Aí galera Apareceu ali ó Partida rápida com amigos Vou vir aqui no grupo Vou seguir ele tranquilamente Aqui não tem pressa Tá galera? Não... Não... Não é... Né? Ó Tô na tela de alerta já Bola Tranquilo Pode cancelar O bola vai cancelar agora Galera Ele vai clicar lá no celularzinho Lembra? Ele clica em jogar Serviço rápido Pra cancelar Já cancelou a bola? Galera Agora a gente fica apertando Seta pra esquerda Seta pra esquerda Eu vou confirmar Continua apertando Seta pra esquerda E agora aperta Seta pra... É... Confirma o incapaz Tá bom galera? E pronto Tá? Desse jeito que eu tô fazendo aqui Não vai dar erro Olha aqui galera Olha aqui galera Tá? Tunagem Mod passou pro... Pro tampa De boa Desse jeito que eu tô ensinando aqui Não vai dar erro Tá bom? Não vai dar erro Beleza? Tanto pro PS4 Com pra o Xbox One Não vai dar erro Tá bom? Tranquilo Agora eu venho Pá Vou na luz aqui Faço uma melhoria aqui na luz Tá bom galera? Vou colocar aqui o Xenon Pronto Tá bom? Já era Tá? Agora eu vou... É... Sair... Sair da oficina Vou guardar o carro ali E vou fazer de novo Tá? É massivo Galera tá muito top Rebenta no botão de like Esse método aqui tá insano Tá? Esse método que eu tô trazendo pra vocês aqui Melhorado Tá? Essas dicas aqui São totalmente minhas aqui Que a gente melhorou O glitch todo Tá bom? Então vamos lá Vamos criar mais um aqui Eu vou criar um aqui galera Vou fazer essa bobcat ali ó Com o meu panto Tá? Eu vou jogar o meu panto lá Eu quero pegar Eu quero jogar a tonagem do panto Naquela bobcat ali Tá? Então vou fazer de novo aqui Você pode usar o sabreturbo Pra criar a estampa dólar Pra criar aquelas estampas Tartã vermelha Aquela azul Todas as estampas do Rotring Sabre Você vai fazer nesse método aqui Já testei galera Já fiz vários carros Tá bom? E aí eu tô gravando pra vocês aqui agora Beleza? Não consegui trazer antes Esse vídeo provavelmente vai sair Só após a DLC Após eu tá testando O glitch Pra ver se ainda vai tá funcionando Beleza? Show Então aqui é o seguinte É... Cadê? Ali Vamos ali né bola Vamos aqui ó Aqui Ele vai pegar esse carro aqui Que eu vou mandar a tonagem agora Tranquilamente Tá bom galera? Sem desespero nenhum galera Meu amigo entrou ali Desce do carro Tranquilo Tá bom? Ele vai pegar a direção Eu já vou entrar aqui no Shark Que ele vai usar o Shark Aí ele vai parar a Bobcat ali Naquele mesmo lugar Tá bom galera? Naquela direção lá Olha lá Ele vai parar ali Tranquilo Vai dar aquela manobra De malandro né? Né besta Vai se matar pra quê? Vai deixar na direção exata ali Pra poder empurrar Tá bom galera? Ele não pode ir muito pra frente Se não vai sumir o carro lá Da oficina E esse que ele tá também Agora ele vai entrar aqui no Shark Pra pegar a direção E já era Tá bom galera? Ele vai entrar aqui Ó Desci Ele vai pegar a direção Eu vou lá Vou entrar no Panto Pra poder segurar todo o Bug Tá? A gente tem que entrar aqui Pra poder segurar o Glitch Vou dar uma apertadinha aqui Seta pra direita E já era Tá? Agora ele pode fazer o processo lá Tá bom galera? Ele vem e empurra o carro até ali Ele vem tranquilo O Shark ele é muito forte Tá bom galera? Ele é muito bom pra fazer esse método aqui O Insurgent também é bacana Tá? Tá ótimo aí já viu bola? Tá tranquilo irmão Aí ele vem Malandro Para o carro ali de boa Massivão Tá bom galera? Você pode fazer 10 carros Seu amigo faz mais 10 carros E você já deixa 10 likes aí galera Nas contas da avó Da mãe Da tia Rebenta Compartilha Tá bom? Dá uma moral mesmo Tá? Então agora o bola Vai dar aquela manobra monstra aí Para o carro ficar reto Para não ir torto né? Olha lá Já é malandro Nem precisou Olha que é monstro Tá bom? Vai empurrar ó Como ele é levinho aqui galera Pode ser aquele capoto As bagagens caem né? Isso aí vai ter que arrumar de novo Para você viajar né? Que tem as bagagens aqui do Do panto ó Ele vai tranquilo Já pegou as manhas Nós estamos testando a hora Já pegou as manhas mesmo Tá bom Ótimo aí bó Tranquilo ó Sai do veículo De boa Vou lá de novo Meu amigo vai fazer aquele mesmo esquema Tá bom? É... Quer subir para o titânico Para mostrar para a galera Que o titânico também funciona irmão? Sobe para o titânico então Vamos mostrar os dois metros para a galera E não desbuga tá galera? Não desbuga Tá bom? Meu amigo agora ele vai subir Para o serviço titânico É... GTA online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar É... Missões Um serviço titânico Tá bom? Ótimo você vai ver Ele vai fazer diferente agora tá? Pode ser do dois metros Não desbuga Pô irmão Aquele do celular eu achei muito difícil Não entendi Então faz isso aqui Pede para o seu amigo Subir para qualquer É... Serviço criado pela Rockstar Eu falo titânico É costume tá bom galera? A gente sempre usa o titânico Mas pode ser qualquer um Tá bom? Então ele vai subir E eu vou... É... Ah lá Chegou a tela de alerta galera Já chegou aqui Mas enfim É... Eu ia dar um joy Mas já chegou Amém Tá bom? Ó bola pode sair Tá bom irmão? Já chegou aqui a tela de alerta automática Tá bom? Galera Vou ficar agora ó Ó Confirmei aqui Setinha para a esquerda ó Sem parar tá bom? Fiquei dando setinha para a esquerda Confirmei E setinha para a esquerda Tá bom galera? Fica dando setinha para a esquerda E confirmando Pronto galera Não Fala a verdade Tá difícil isso aqui aonde? Você não vai dar setinha para a esquerda Antes Antes de você De vir um alerta Você vai ficar apertando setinha para a esquerda Dando o primeiro alerta Tá? Aí você Setinha para a esquerda E confirma o primeiro alerta Dando setinha para a esquerda Vai vir no segundo Setinha para a esquerda de novo Não tem erro Dessa forma que eu estou ensinando aqui É Como é que eles falam? Olha lá Very easy Very easy É very easy caralho Rebenta no botão de like Ei cuzão Dá aquela moral aí porra Tá bom? Então já era galera É isso aí mano Tá? Vou mostrar para vocês Que mesmo meu amigo subindo para o serviço titânico Ele ainda não desbuga Tá? Então chega aí Bola Vou mostrar para a galera aqui Que você ainda continua bugado Mesmo subindo para o serviço titânico O método ainda continua filé e 100% Tá bom? Olha Ele vai entrar aqui Tá? Não vou criar mais carro Tá bom galera? Só para mostrar Ele entrou aqui Eu desço Bola Só pode ir um pouquinho para a frente Só para mostrar para a galera Que você continua bugado Tranquilo Tá? Ó Pronto Tá bom galera? Então pode continuar fazendo aí Todos os carros aí Prepara a garagem Deixa daquele jeito E cria quantos carros vocês quiser Tá bom galera? Então é isso aí Muito obrigado por ter assistido Bola Obrigado meu irmão Bola vai trabalhar agora galera Uma hora da manhã O Bola vai trabalhar a sexta aqui gravando Tá? Para trazer o conteúdo para vocês Para vocês ter os carros mod aí Tá bom? Para vocês poderem conseguir Tá galera? E é isso Tá bom? Muito obrigado Bola De verdade Scott3 deve estar no terceiro sonho Essas horas né? Valeu Scott Mesmo dormindo Obrigado irmão Ele que iniciou aí Né? Ele precisou sair E o Bola continuou fortalecendo A equipe do Hermano Games Vocês sabem né? Hermano Games com plural Com plural Né? Porque eu não sou um só É a irmandade toda Sempre em conjunto Para trazer o melhor De GTA V Online Para vocês Tá bom? Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo Obrigado.